Ai, 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 ui, ui, acreditja em mim Ai, 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 ui, ui, brinete Jesgranate Ai, 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 ui, ui, eu botei a pica pra fora Ela correu em guavistru Faça as suas últimas palavras pra ela Corre piranha! Corre! Corre, 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 corre Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu botei a fica má fora, ela correu igual pessoas Ai, 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 ai Ai, ai, ai Eu botei a fica má fora, ela correu igual pessoas O TESTRE PEDOR A ELLA, CORREU E BOA przestrou Eu vou até a vida a ela, ela correu e quase true Ai 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 Eu vou até a vida a forma, ela correu e quase true Coas em suas últimas palavras pra ela? Corre piranha, corre! Corre, 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 corre Corre, corre, corre Ai, 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 oi Ai, 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 oi, oi Ai, 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 oi, oi Measure tranquilidade, foi Iowa Eu botei a igreja lá fora Ela correu igual textura Ai, 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 oi, oi Feliz, per enamorato Ah, ai, ai, oi, oi Vou botar a pita lá fora, ela correu em Boveston Ela correu em Boveston O que é que chama ela, ela correu e bode estrui